Não parei de louvar, não. Eu amo Jesus. Lembra de tudo que eu estou passando e mandou-me dizer que Ele está cuidando pra mim. Lembra de onde eu veio e aonde que eu cheguei. Lembra de todos os livramentos que eu já passei. Nem era pra eu estar aqui, mas Deus falou assim. Essa aí vou levantar e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de mim não dorme. Levanta, tem muita gente que me ama. Deus mandou-me dizer que vai acontecer. Deus mandou-me dizer que tudo vai passar. Deus cuida de mim. Ele não me esqueceu. Eu amo Jesus. Ele não é culpado do que eu estou passando. Apenas a gente fica desesperado. Mas Deus é a solução. Lembra de onde eu vim e aonde que eu cheguei. Lembra de todos os livramentos que eu já passei. Nem era pra mim estar aqui, mas Deus falou assim. Essa aí vou levantar e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Levanta, não chore, quem cuida de mim não dorme. Levanta, tem muita gente que me ama. Deus mandou-me dizer que vai acontecer. Deus mandou-me dizer que tudo vai acontecer. Não chore, quem cuida de mim não dorme. Levanta, tem muita gente que me ama. Deus mandou-me dizer que vai acontecer. Deus mandou-me falar que tudo vai passar. Deus mandou-me dizer que vai acontecer. Ou se vai. Deus mandou-me dizer que tudo vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus, vai passar.